Alexandre XRE300 Mais um vídeo Passeio de moto, tranquilo Estamos na rodovia BR-101 Sentido Norte Estamos nos aproximando do município de Charneca Eu não tenho tanta certeza se Charneca é município ou se é um distrito do cabo Acompanhar aqui o pessoal Olha o castelo aí a direita Castelo não O nome é Castelo Recepções Formato do muro ali Aqui dá pra ver o prédio da Universidade Rural de Pernambuco Universidade Federal Rural Fica uma Fica aqui em Charneca Vamos lá. Agora sim, Cidade do Cabo, Cabo de Santo Agostinho, bombada ali na frente, a dica de vez em quando se levantar um pouquinho, não precisa se levantar tanto, só descolar o bumbum do assento para melhorar a circulação e evita as dores piloto e garupa. Tá, pode levantar. E aí, melhorou? Uhum. Chega a dar um alívio, né? Vou. É porque sentado direto... Esquenta muito, fica que nem se estivesse queimando. É porque prende a circulação. Uhum. Aí por mais confortável que o banco seja, qualquer moto, até de carro, dá isso. Aí de tempos em tempos você tem que levantar um pouquinho. Aí dá uma circulada de sangue nessa região. Ó, aqui tem amendoim vendendo por aqui. É, de saco. Uhum. Esse é castanha, não? Amendoim. Ah, amendoim também. Tem castanha também. E caju. Aceitam até pique. Arrasou. É uma forma de renda, né? É. E agora tudo é no pique, saiu. Bem mais fácil. Aí ajudou bastante. Aqui eu acho que eu desliguei aqui o... Foi, desliguei. Apertei o botão de reset. A carreta é cor-de-rosa. Hahaha. Um tanto incomum. Viu a carreta cor-de-rosa? Oi? Viu a carreta cor-de-rosa? Não dá pra eu entender não. Barulho. Mesmo com o anti-ruído que eu coloquei no meu microfone, do comunicador, ela ainda não consegue entender a alguma ligação. É a velocidade próximas a 120 km por hora. Não resolveu muito não. Não resolveu muito não. Não resolveu muito não. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Mas tem um canal legal no YouTube. É Junior Alexandre. Lá de São Paulo. Ele tem o Robozão, né? Que é um AF850. E tem uma Z... Acho que é a Z1000. Acredito que é a Z1000. Se não for a Z1000, é uma ZX10. Se inscreva no canal. Aí, à direita, são os carros que vêm do Cabo, né? Do centro do Cabo. Porto de Galinhas. E Bojuca, em geral. Nossa Senhora do Loro. Já é boiador. É a Z1000, né? É a Z1000. Deixa eu levar lá meu velho, até o próximo vídeo